Em Março, os dias são cada vez mais floridos. Bem-vindo à Primavera! E as flores do teu jardim já começaram a brotar, Mónica. Pois é. E o que brota também são 25 mil euros em cartão para si. Ligue o 761 200-300 e faça-nos companhia na maior festa da Primavera. A do Somos Portugal. E ao ligar, fica também habilitado aos restantes prémios do mês, onde está incluído o grande prémio do último domingo de Março. este incrível Volte-se-Vai.